Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje eu quero dar umas dicas muito importantes pra vocês que começaram agora a jornada aí no Diablo Immortal e estão querendo evoluir o seu personagem, equipar e progredir da melhor forma e mais rápida possível no game, né? As pessoas têm me perguntado bastante sobre a questão de builds, né, pra fazer aí nos seus personagens, só que eu preciso que vocês entendam que antes de fazer uma build, você precisa perceber que o Diablo Immortal, ele trabalha aí com uma grande variedade de itens lendários, né, que são aqueles itens que vão modificar algumas características na skill, né, de cada personagem, muitas das vezes modificando até mesmo a mecânica, né, o que vai mudar ali um pouco a mecânica do seu personagem, então vocês precisam entender esses itens lendários, ter os itens, né, pra testá-los, assim vocês vão saber a vertente que vocês querem seguir ali com o personagem de vocês, tanto para o PvP quanto para o PvE e logo depois, né, sim, vocês fazerem as builds, beleza? É por isso que nesse vídeo aqui eu quero falar exclusivamente dos itens lendários, tá? Mas eu quero falar de como vocês vão pegá-los, tá? Como vocês vão pegar os itens lendários aí da forma mais prática e rápida possível. Então eu vou dar várias opções, que se vocês fizerem todas elas, vocês vão conseguir ter um bom drop de itens lendários, beleza? Bom, começando então, cara, por uma dica que eu falei no vídeo anterior, onde eu dei dicas de como você vai upar o seu personagem, eu quero começar falando do bestiário, tá? O bestiário é uma ferramenta muito interessante no jogo, por quê? O fato de você concluir o bestiário faz você ganhar XP, né, isso já é muito bom. Porém, muita gente não sabe, mas concluindo o bestiário você também tem a chance de pegar um item lendário, tá? Como conclui o bestiário? Basicamente, o bestiário consiste em você estar matando mobs que estão espalhados pelo mapa, tá? Você sair matando mobs sem estar preso a uma missão específica. Por que você faria isso, né? Bom, a ideia principal do jogo, né, é você seguir as missões de história, que são, de fato, as missões principais. Porém, vai chegar um momento em que o jogo vai te dar uma trava, né? Ele vai pedir um level que você ainda não tem, e é nesse momento que você precisa de quê? Procurar as coisas secundárias, né, que tem no jogo, que vão te trazer XP, vão te trazer equipamentos, e logo, né, vão te trazer mais força pra você conseguir progredir no game. E é aí que entra a ideia do bestiário. Por quê? Além dele ser uma ótima ferramenta pra te dar XP, ele dá muitos pontos no passe de batalha, que também vai ajudar no seu XP, e ele vai fazer com que você explore o mapa do jogo. Você vai sair abrindo o mapa, sabe? Aqueles pedaços escuros. Então, você vai andando, vai matando mob, vai dropando as essências. Assim que você pegar 10 essências, você vai lá e vai entregar o bestiário. E nesse momento da entrega do bestiário, você pode adquirir um item lendário, tá? Além disso, o bestiário, né, ele também faz com que você queira explorar mais ainda os mapas. E aí, quando você tá ali explorando o mapa, você precisa se atentar e ficar olhando ali sempre, né, no minimapa. Pra quê? Pra identificar os mobs elite, que estão aí espalhados, né, pelo mapa, tá? A exploração de mundo, ela é sim muito importante no Diablo. Você não precisa ficar preso exclusivamente em seguir a quest que tá ali do lado. Você precisa também explorar o mundo. Esses mobs elite que eu falei, né, eles têm elites azuis, elites amarelos e o principal, que são os elites vermelhos, os mais difíceis de achar. Eu chamaria de elites lendários, né? Quando você encontrar um mob desse, não interessa o que você esteja fazendo. Pare, pare e corra para matar esse mob. Os mobs elite vermelhos, assim que você os derrota, você dropa um item lendário. É quase certeza que vai cair um item lendário desse mob, tá? A menos que você seja muito azarado mesmo, não vai cair. Mas se você encontrar um elite vermelho, vai matar esse mob, porque vai dropar um item lendário, beleza? E aí, galera, nessa parte que a gente ainda tá focando na exploração de mundo, olha só, hein? Quantas formas de pegar item lendário em apenas uma questão, né? Que a gente partiu do bestiário pra exploração de mundo, né? Você também tem que se atentar em quê? No covil oculto, tá? O covil oculto nada mais é do que uma dungeon aleatória, estilo roguelike, né? Uma dungeon que aparece em lugares aleatórios com modalidades aleatórias, tá? Ela pode aparecer em lugares diferentes, ela pode ter andares diferentes, mapas diferentes e missões diferentes pra concluir dentro delas. Porém, elas são muito importantes também. Mais uma coisa que, ao você ver, você precisa largar o que você tá fazendo e entrar. O covil oculto, você pode entrar solo, mas você também pode entrar com amigos, tá? É até melhor se você conseguir entrar com um grupo, porque melhora a chance, né, de queda aí dos melhores itens. E o covil oculto, né, ao você concluir, também te dá a chance aí de ganhar item lendário, tá? Então, maximize, cara. Se você for atrás de todas as opções, alguma delas, você vai conseguir, né? Então, é muito bom aí você saber o que você tá fazendo, né, pra que você maximize as suas formas de adquirir os itens lendários, tá? Falando agora, então, sobre as fendas, né? As fendas, além de ser uma ótima forma de você adquirir XP pro seu personagem, né, pra você tá evoluindo, né, as fendas, elas também vão dropar o item lendário, tá? Caso você não saiba, tem chance de pegar item lendário na fenda com ou sem brasão. O equipamento lendário, ele independe de você ter um brasão pra você pegar ele na fenda. Até mesmo a gema lendária, ela pode cair sem o brasão. É muito difícil, tá? Já deixo isso claro. É bem difícil cair a gema lendária. Mas o equipamento lendário, ele pode cair também, beleza? Outra coisa, né, que a gente vai focar agora é uma dica que vai servir pra você que ainda tá montando o seu conjunto de itens lendários, mas vai servir também pra você que já tá chegando ali no level Paragon, onde você vai começar a buscar, além dos itens lendários, também, né, os itens verdes, que são aqueles itens de conjunto de set, beleza? Essa dica aqui, galera, ela vai ser um pouco focada mais nas dungeons, tá? Por quê? Você precisa observar bem como as dungeons funcionam. No vídeo passado, eu falei sobre você olhar as dungeons e você ver alguma que esteja com indicativo de bonificação de XP, né? Que seria o XP do passe de batalha. Mas as dungeons, elas também têm indicativos de bonificação de drop de itens verdes e lendários, beleza? Então você precisa observar a dungeon que tá com esse indicativo, que ela tá com maior chance de dropar o item e você fazer ela mais vezes, beleza? Só que, muito importante, cara, é que a primeira vez que você faz uma dungeon, seguindo ali o modo história, beleza, você vai explorar a dungeon toda. Nas próximas vezes que você for fazer essa dungeon, se você fizer apenas em busca de XP, item verde ou item lendário, cara, você não precisa explorar a dungeon toda. Você vai seguir no caminho mais direto para o boss final dessa dungeon, pra que você possa finalizar ele, beleza? O maior drop, ele vai tá no boss principal da dungeon. Então, esqueça tudo. Esqueça tudo que você tem ao seu redor e foque no caminho principal em chegar no boss e derrotar ele pra ter a chance de você ter o drop dos itens, tá? Quanto mais vezes você fizer a dungeon, mais chances você tem de dropar o item. Além de mais XP que você ganha ao derrotar o principal desafio daquela dungeon, beleza? Todas essas dicas, galera, eu explico nas lives, então se você quiser saber em primeira mão, acompanha a gente, cara. Tem live no canal aí todas as noites, tá sendo muito legal. A galera tá jogando Diablo com a gente, tá aprendendo bastante. Nossa guilda também, cara, tá evoluindo bastante. A G-Destroyer, quiser jogar com a gente, aplica lá. Servidor, posa, beleza? Estamos juntos. Agora eu vou deixar aí no final, né, vocês assistindo um trechozinho da live que eu faço a dungeon que, na minha opinião, é a mais rápida, tá? Essa daí é uma dica que eu vou deixar exclusiva aí pra vocês, a dungeon mais rápida de vocês concluírem e estarem, né, refazendo ali para dropar item lendário e item verde, beleza? Então, assiste o vídeo até o final. Se gostou, não esquece de deixar o like, né, e é claro, também se inscrever no canal. E vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo ver se nessa a gente consegue ser mais rápido, hein. Liberou? Liberou. Intrusion. Vamo ver se nessa a gente consegue ser mais rápido, hein, sem errar agora. Pô, me deu um Fia, filho da mãe. Esqueça tudo, hein, galera, esqueça tudo. Ah, mas assim, assim deixa coisa pra trás, assim eu não gosto. Deixa nada pra trás, para de churumela. Ó, o pay level, 33. Esqueça tudo, tô falando. Ó, já passou o rodo, vai, avança. Deixar nada pra trás. Opa, build recomendadas, muito bom, muito bom. Ó, aqui ó, chama aqui, chama as inimiga. Que gostar da cachorrada. Chama todo mundo. E fica batalhando aqui no paredão digital. Ó, já abri aqui, tá vendo? Dessa vez, bem mais rápido, hein. Falei pra vocês. Na primeira, pode ser que vocês cometam um errinho. Na segunda, filho, ó. Vocês vão estar rápido demais. Vocês vão fazer essa RDG, filho. Bala, 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 bala. O level pra vocês vai ser, assim, lixo. Vão par muito rápido. Entendeu? Ah, mochila, clica ali, tá me dando nervoso. Calma, rapaz. Calma que eu já vou clicar. Tô focado. Quero acabar isso aqui mais rápido do que nunca. Oi, mano. Tô entendendo nada. O que? Caralho, do nada. Que merda é essa? Beleza. Pegou aqui. Esqueçou tudo. Oi, não ouvi, não. Oi, o que que eu... O que? Aí é vacilo. Aí é trairagem mesmo. O Anny tá vendo Stranger Things, galera. Sem mim, cara. Não, aí foi crocô de laje. Ó, esqueça tudo, hein, pessoal. Chame as caveiras. Aquela caveira preguiçosa, maldita. Não vou deixar ela pra trás dessa vez. Calma, 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 calma. Chama os cachorrinhos. Vamos brigar aqui no meio? Vamos brigar aqui no meio. Brigar aqui no meio um pouco. Brigar aqui no meio um pouco. Beleza. Beleza. Esqueça tudo. Foi, hein? Sem errar, hein? Sem errar, hein? Dessa vez. Caraca. Ó, aqui, ó. Aqui tem uns elitezinhos. Ó, enquanto tá brigando... Aqui dá tempo de abrir um baúzinho. Tá brigando aqui dá tempo. Os elite tem que matar, não tem jeito. Pega o XP do elite. Corre. Corra que a polícia vem aí. Caraca, o bicho tá aqui ainda. Vai, vai. Escaveira tava batendo nele. Boa. Não, não quero clicar ali agora, não. Sai, gárgula. Morre. Beleza. Galera, já, já, hein? Já vou olhar o shot já, mano. Calma aí que eu tô focado. Eu quero acabar essa aqui muito rápido. Queria que alguém visse o tempo, mano. O que eu tô fazendo pra vocês terem a noção. Ó, já puxa pra cá. Acho que as caveiras ficaram batendo, tá? Por isso que eu saí. Não tem problema, não. No meu caso, né? Já foi. Agora... Ó, já foi. Vamos lá. Caraca, essa aqui eu fui rapidão, mano. Isso assim, porque eu tô solo. Porque se eu tivesse, né... Com a galera, caraca. Já apelou, mano. Já apelou. Já apelou o brabão. Já foi. Finalizado. Foi rapidinho. Opa, lendário. Opa, opa. Ó o farm, ó o farm. É isso, ó. XP vem. Lendário vem. E é isso. É isso. Rápido, hein? Rápido, não foi? Esse é o macete, mano. Esqueça tudo. Entendeu? Esqueça tudo e venha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.